Oi gente, bom dia, tudo bem povo? Hoje é terça-feira, gente, tô perdida no dia. Peço pra você deixar like nesse vlog, comenta aqui embaixo e lembrando que eu tenho parceria nova no canal da Vida no Sítio da Zilma, gente. Vou deixar o link do canal dela aqui, lá ela grava rotina no sítio, né, e vlog diário e tem vários outros canais aqui também, tá bom? Vou deixar tudo linkado aqui. Gente, tô saindo agora, né, ah, falar pra vocês, primeiro, calma aí, votar em mim lá no Desafio Médiuns, tá aqui o link. Gente, conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? O vlog foi ontem pro canal, no caso, tá indo hoje, né, terça, e peço pra você ir lá votar em mim, e assim que a minha amiga Marion colocar o link, né, do canal dela, vocês votam nela também, tá bom? Então, gente, hoje eu tô indo pra Londrina, e eu vou gravar pra vocês um pouquinho, tá bom? Um pouquinho, né, alguns minutos que tem na câmera. Ó, o dia tá assim, ó, céu azul tá lindo, olha só que céu lindo. Mas é isso, vou fechar a janela. Fechar a janela, já arrumei toda a minha casa, levantei cedo, lavei banheiro, peguei a casa e... Ó, tô levando a minha mala de sempre, né, tô levando uma madeira bem quentinha, eu fervi mesmo o leite, água bem gelada, senão fica quente, né, banana, laranja, e água bem gelada pra Maria, ó, tem o litrinho dela, ó, deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó, tá vendo? Ela não gosta de tomar no bico, gente, ela gosta de abrir e tomar no copinho, tá bom? Tá bem geladinha, ó, como vocês podem ver que tá até suado o vidrinho, quer ver? Ó, tá até suado. Mas é isso, gente, vamos lá. Tá tudo aqui, ó, par de roupas, sempre, né, nunca falta. Eu coloquei no saquinho, gente, porque, ó, branquinho, aí que acontece, né? Às vezes na bolsa tá meio sujo, daí já suja tudo. Mas é isso que eu tô levando, gente, só isso mesmo, tá? Tô levando um pacotão de biscoito dentro do carro, porque eu gosto de sair, gente, e comer nas coisas no meio do caminho. Eu não almocei ainda, a gente vai almoçar, acho que lá não dura nem isso, né? E deixei tudo arrumadinho aqui em casa, ó, pra não ficar aquela bagunça. Ó, tá vendo, gente? Tudo arrumadinho. É que tá meio desarrumado o tapete, mas tem problema. Mas eu tô indo, ó, tô indo com essa brusinha, essa sainha, ó. Essa saia e essa sandália aqui. Tá vendo? Gente, isso aqui é um queimado que eu queimei na moto quando eu e minha esposa namorava, ele tinha moto. Botei a perna naquele escape. Ó, aconteceu. Gente, tá indo pra faxinal. Falei, não sei nem, né? Mas, não, faxinal. E, aí, tô aqui com o meu cinto. Gente, faxinal é a mesma distância de loucinho. Mas, eu acho que é deixando longe, porque eu tô com pressa, já querendo. Mas, eu tô com longe. Quando é, a gente tá com pressa, demora. Gente, o fogo self tinha estragado. E eu, com o meu jeitinho, depois eu não afitei. Pra colocar a câmera de novo, hein? Ele estragou naquele negócio aqui, põe, sabe? Sabe, celular e câmera. Aí, se eu tô mais seguro, a câmera não tem que ir de cair. Mas, é isso, gente. Ó, peraí. Gente, chegamos a faxinal. A faxinal. E, eu não paro não é mesmo, gente. Paro tudo da minha cidade, né? Mas, é que mesmo. Agora, estamos ao controle do GPS. Olha. Chegamos, ó. Não sei agora, porque você sabe que tem que ir. Gente, já não sei aqui, essa noite. Fica a faxinal. E, gente, olha que bonito o banheiro. Tem um espelhão, ó. Tem essas portas, que, viu? Tem assim, ó. Vamos lavar a mão primeiro? Eu vou lavar a minha mão, ó. Gente, né? Tá aqui. Olha só que parque coisa mais linda aqui. Tá vendo? Lá na minha cidade não tem, né? Se tiver. Lá já tinha. Teve, né? Mas, aqui, destruído. A gente tá morando, porque a toda cidade a gente vai cheio de parque. Então, aí, lá na minha cidade não tem, gente. Mas, eu tava falando aqui, lá tinha que ser assim. Fazer igual aqui. Encher de grade em volta. E, aqui, tem horário regulado. É 11h30 a... Como que é? Ele sai 11h30, eu acho, pra almoçar. E volta só duas horas. Aí, depois de duas horas, até seis. Eu acho cinco. Então, tinha que ser assim, gente. Ó, cheio de grade. A Maria tá querendo... Nossa, mas não veio a hora de entrar lá dentro. Mas, gente. Filha, espera. O homem tá vindo lá. Tem que esperar ele chegar com a chave. A Maria tá achando que eu tenho chave pra abrir esse parque. Mas, a mamãe não tem. Então, gente. Na minha cidade tem. Na perna da minha sogra tem. Mas, só que destruiu tudo. Tudo destruído. Então, a prefeitura tem que fazer assim. Encher de grade. E colocar algum funcionário pra ajudar a cuidar, gente. Porque não dá. É muito... E aqui é limpinho, ó. Tá vendo? É bem bonitinho. Bem organizada. Só é ruim que o sol tá meio ardido, sabe? Mas, tudo bem. Estamos aqui esperando as duas horas. Pra poder entrar lá dentro. Que é bem grandão. Aí, a hora que for entrar lá, eu falo isso aí. Tá bom? E é isso, gente. Tá um calor misericórdia. Acho que vai cair chuveiro. Gente, enquanto não dá duas horas, né? Vai lá, acho, pra sorvete. Maria, volta aqui. E eu tô doida de pintar nesse parquinho. Gente, olha a coisa mais linda. Ele é colorido. Tem gangorra. Tem escorregador, que a Maria adora. Sabe? Ela ama isso. Ai, meu machucado. Gente, vocês falam onde eu fiz isso, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Pra quem assistiu o live, o carpi, a enxada, daí fez negócio. Minha mão é fina demais. Qualquer coisinha já tá fazendo machucada. Oi. Aqui eu não sei o que eles vão fazer, gente, ó. Mas eu acho que é alguma academia, ao livre. Mas tem que fazer assim, ó. Por grade, gente. Grade, grade. Porque, sei lá, o povo não colabora, destrói tudo. Sabe? Olha que bonitinho. Coisa mais bonitinho, ó. Bem arrumadinho, ó. Academia, né? Aí estão arrumando, eu acho. Papai, você pode me dar isso? A gente... Eu, quando eu e meu esposo namorava, gente, ó. Olha a cabeça nossa, né? Veio aqui em faxinal. Tá vendo aquela sorveteria lá na frente? Não dá pra ver aqui. Mas não é bem... Era frio, né? Veio de pôr sorvete. Só pôr sorvete. E vamos embora. O juiz... Onde estava o juiz nosso, né? Só pôr sorvete. Mas ali, ó. Abre ali, ó. O homem que fica sentado ali, ó. Ai, eu quero abrir. Ah, lá é outra coisa. Não sei o que vocês vão fazer. Vem, filho. Vamos pra sorvete. Ó. Vamos? Vem, mamãe. Não vai te dar sorvete, Marique. Ó. O quê? Parquinha de todos. E atitude, as suas reservas. Eu quero. Eu quero... Até 10 horas. Até 10 horas? Achei que era até 6. Ó, gente. Gente, não vai naquela sorveteria aqui, ó, Fri. Oi, amor. Ó, na velha aquela ali, ó. Vamos ficar chegando. Vamos lá procurar o homem. Dá a mão pra mamãe. A mão, a roupa, filha. A roupa. A nossa. Eu deixei o carro lá do outro. Não tem vácuo. Ó, a chivete. Cadê a chivete, não? Não, mãe. Ó, dá pra trazer a motaquinha da Maria e colocar ela ali. Ela vai e sobe, vai e volta sem querer. Não, filha. Vem, dá o pé aqui. Aí você cai. Vamos? Dá a mãozinha pra mamãe. Vai ali, gente. Pra sorvete. Vamos lá ver se sorvete é bom. Igual era... Era gostoso quando eu vim aqui. Bom, não lembra muito gosto, mas acho que gostoso. Vamos. Qual que é bom? Essa? Ou aquela? Essa, aquela? Aquela, essa. Gente, saí da sorveteria aqui, ó. Que legal. Gente, eu falei pra mulher se inscrever no meu canal aqui da sorveteria. Se fez pra ela passar. Dá o outro carro passar. Vou ter que estar passando. Gente, tá aí. Eu falei pra ela, perguntei se ela assistia canal no YouTube, sabe? Daí ela falou que assistia. Daí eu falei assim, então vai lá no meu canal assistir. Não falei pra ela se inscrever. Só falei pra ela assistir. Ela falou que vai assistir. Daí ela perguntou o nome. Gente, tem que sair divulgando pra todo mundo mesmo. Ai, gente, sorvete é maravilhoso. Delicioso. Eu gosto da minha cidade que eu falo pra vocês que é sorvete gostoso, sabe? Ali tá de parabéns. Muito gostoso o sorvete. Amei. E é isso. Estamos plenos. Gente, meu esposo, ele fica com vergonha de eu falar assim. Mas eu falo. Oxe. Já que o YouTube, né, fica aí com graça, a gente recomenda o canal pros outros na rua. Falava pra todo mundo aqui se inscrever no meu canal. Tá indo no parquinho agora. Gente, fiquei com vergonha de gravar lá, porque ela, a moça que tava lá, ela tava lá na frente, sabe? Daí eu fiquei com vergonha. Mas é uma delícia eu comi lá. Comi não, né? Chupei sorvete. Comi a comida. Ó, esposa jogar. Lixo ou não lixo? Olha. Mamã, essa é o lado que tá abrindo. Você vai comer, abriu? Vamos lá ver? Vamos lá ver se a mamãe abriu esse parque. Ó, nóis. A câmera parece tão longe, mas tá tão pertinho o parque. Vamos lá. Vamos entrar nesse parque. Que legal. Espera aí, Maria. Espera aí, mamãe. Espera aí, você vai subindo, hein? Como que é? Porra, você pode entrar aqui também? Oi, mamãe. Oi. Pode subir, não precisa ter medo, não. Só tira os sapatinhos, né? Porque como você vai brincar. É só brincar. Segura aqui. Espera aí, mamãe, Maria. Aí está um... Aí, será que eu vou cair, gente? Eu vou ter que... Ah, tem até isso aqui. Vamos lá para trás. Vamos se aventurar aqui, Maria. Sim. Uh. Sai em cima de uma ponte. Cuidado, pelo amor do céu. Olha que medo. Como que eu... Aqui? Consigo. Espera aí, mamãe. Espera aí, espera aí, mamãe. Para isso, para eu. Ela quer se pegar? Devagar. Aí, professor. Papai, pega o selic. Vamos lá. Pode ir. Vai ou não? Ela tem medo. Ai! Que coisa que eu fiz? Vai, gente. Eu tô tendo engrosso, ela. Eu achei que a gente pegou algo, hein? Uh. Guarda a roupa aqui. Esse também é, Maria. Escava, faz exercício, fofo. Opa. Ih, já cheijou toda a roupa. Ui, eu acho que tá tudo sujo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pô. Vamos brincar. Espera aí. Por que eu saí daqui? Espera aí, Maria. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí, papai. Vou lá, estou aqui. Vem aqui. Vem no carro. Olha, papai. O meu celular ficou lá no carro. Maria, vem, tira a foto. Aqui, ó. Papai vai tirar demais. Pô, eu vou agressar uma magrinha invada. Vai. Tira a foto. Vai, Maria. Vamos brincar. Pronto, você vai. Tem esse caminho, tem aquilo ali. Ixi, Deus livre, perigoso. Deus livre, misericórdia. Ai, eu tenho medo. Não dá, você errou. Ai. Eu tenho medo. Pode ir, dê. Ela vai com tudo. Vai que ela bate no núcleo. Será? Ah. Olha, quer ver? Vai lá pegar ela. Onde você vai, Maria? Ai. Pera aí, filha. Volta aqui ou lá, ó. Olha lá. Aqui? Maria, vamos descer. Gente, agora eu que vou descer. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Ai, quem? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Deu um medo. Cresce, você? Ai, não. Gente, olha o meu desafio. Estou no altão, ó. Não vou superar meus medos. Eu vou passar por aqui, ó. Ai, gente do céu. Mas a gente tem revendo. Eu fico pendurado aqui, ó. Hum, que daria só uma criança maior. Eu vou escorregar aqui agora. Nossa, que quente. Aqui queima a bunda. Aqui não dá, não. Vamos ver aqui. Ah, pelo que colorido. Que dotíssimo. Ai, gente. Ai, que legal. Aqui é duplo, ó. A Maria lá. Que legal, gente. Mas tá surto também aqui, hein? Misericórdia. Vamos pegar aqui? Aqui tem mais. Cadê a Maria? Vamos pro blogão, Maria? Aqui, ó. Não é aí, não. Aqui, fofa. Vem aqui com a mamãe. Aqui, ó. Vai pegar ela lá do Sardos. Peraí, vou cocer. A gente vai aqui nesse tubogão aqui. Ah, mas ela vai sozinha, né? Vai. Vai, Maria. Pode deitar, vai deita. Põe os braços assim, Marichu. Não vai com a verna. Aí, assim. Pode deitar em casa, Cabeça. Vem. Dá a mão dela, abre os braços e enrosca. Meu Deus do céu. Vai, agora é eu, povo. Ai. Eu vou sair agora, ó. Pode ficar em sal, ó. Só sai. Salada. Olha. Ai, que legal. Agora, será que se balangar, dá pra mim balangar? Eu quero o quê? Esse aqui, esse aqui? Quer que você caia? Eu quero balangar, ó. Ó, Maria. Eu não gosto muito de balango, não, gente. Chega. Balança, não é comigo, não. Ó, cuidado é isso. Ó, Maria. Gente, desafio. Ela subiu aqui, ó. Fiquei com medo. Vamos. Espera, mamãe. Pera aí, eu, pera aí. Aí. Pera aí, povo. Vou colocar vocês aqui. Pera aí, Maria. Tem que esperar a sua mãe. Tem que esperar a sua mãe. Tá com a minha câmera que ficou lá? Não, pera aí, eu pego. Gente, a Maria passando por isso aqui, ó. Eu fico com o jeito. Morrendo de medo, mas ela quer. Aê, conseguiu. Ô, pera, mamãe. Eu de novo, gente. Olha aqui como tá sujo aqui. A Maria ligeira onde ela tá lá, já. Tá lá no fundão. Agora eu vou atrás dela. Vamos lá. Gente, quer abrir pra quem tem medo de altura? Não vai, não. Que é muito estranho. Gente, agora eu vou parar de gravar, porque eu já gravei bastante. Gente, passei na Kitamba, comprei mamão, duas peras, ó, tá bem molinha. Duas maçãs, dois kiwi, três maracujá e banana também. A que tá ali, tá bem madura. Então, ó, sacoleira. E já cheguei em casa, pô. Cheguei em casa. É isso. Um beijo e um queijo. Vamos ficar mais parceiro. Estão tudo aqui embaixo de vocês. Ficou a inscrição, tá bom? E tá tudo linkado. É só clicar no link direto, foi. Eu posso brincar com esses brinquedinhos, vai? Pode. Aí, gente, é só clicar no link, vocês vão direto, tá? E comenta aqui embaixo, se inscreve, compartilha com as amigas do canal, tá bom? E tchau. Agora eu vou tomar banho, gente. Olha a minha cor. Olha a minha cor. A Maria tá pior que eu. Não, papai.